Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de Antropologia do professor Silvânio Barcelos. Hoje trabalharemos o conceito de cultura numa perspectiva antropológica. Essa aula faz parte das disciplinas formativas da grande área de Humanas, da sua Faculdade Investe de Ciências e Tecnologia. Vamos estudar um pouco? Desde a antiguidade, tem-se tentado explicar as diferenças de comportamento entre os homens a partir das diversidades genéticas ou geográficas. Trata-se de um equívoco. As características biológicas não são determinantes das diferenças culturais. Bom, podemos citar como exemplo uma criança brasileira que é criada na França. Ela aprende a língua, os hábitos, crenças e valores dos franceses e certamente ela assimilará em seu patrimônio cultural muitos elementos da cultura francesa sem contudo esquecer, sem contudo deixar de lado a cultura brasileira da qual ela era originária. Então, podemos dizer que é o meio social onde vivemos que conforma a nossa cultura. Esta conformação da cultura através do meio social dá-se o nome de endoculturação ou socialização. A ideia é bem simples se considerarmos que pessoas de raças ou sexos diferentes têm comportamentos diferentes não em função de transmissão genética ou muito menos do ambiente em que vivem, mas por terem recebido uma educação diferenciada. É a cultura, portanto, que determina a diferença de comportamento entre os homens. Então, podemos dizer que o homem age de acordo com seus padrões culturais e esses padrões culturais é resultado do meio onde ele vive, onde ele foi socializado, por assim dizer. Então, não convém esquecer, o conceito de endoculturação ou socialização tem como premissa básica que o comportamento dos indivíduos depende do aprendizado em processos culturais. Bom, colabora com essa ideia de cultura como um aprendizado social as teorias formuladas por Edward Tyler em 1871. Tyler entendia que cultura é todo um complexo que inclui conhecimentos, crenças, a arte, a moral, costume ou qualquer outra capacidade ou hábito que foram adquiridos pelo homem enquanto membro de uma sociedade. Podemos dizer, segundo Tyler, que a cultura é tudo aquilo que nos define. Interessante perceber que também John Locke, no século XVII, ele asseverava que o homem nasce como se fosse uma folha em branco. Então, isso corrobora muito com o que temos dito até agora, que a cultura é construída no meio social onde vivemos, através das nossas interações sociais em processos educativos. O homem, diferentemente de todas as outras espécies do planeta, ele é um ser predominantemente cultural. E é graças a essa predominância cultural na conformação do homem como um ser social que foi possível ele superar as suas limitações orgânicas. Um outro fator muito interessante sobre a cultura, que ela é um processo acumulativo. Foi graças a esse processo acumulativo que a humanidade conseguiu evoluir e progredir, acumulando conhecimentos que foram conquistados ao longo das gerações. Então, cada geração constrói o seu conhecimento a partir da experiência de seus antepassados e ela transmite às outras gerações esse conhecimento num processo contínuo de aprimoramento e evolução. Foi graças a isso que nós evoluímos, desde a invenção da roda, para citar um exemplo dos meios de transporte, até modernas naves espaciais, e inclusive estamos planejando colonizar o planeta Marte muito em breve. Então, isso se deve graças à ideia da cultura como processo acumulativo, do conhecimento como processo acumulativo. Bom, além de ser um processo acumulativo, ela é, sem dúvida, de acordo com Roger Kissing, um processo adaptativo. Essa também é uma ideia bastante simples, na medida em que o ser humano consegue se adaptar ao meio ambiente em que vive. Focando a cultura de uma maneira política, podemos nos referir ao conceito de etnocentrismo. Bom, através do conceito de etnocentrismo, podemos compreender que a cultura é uma lente com a qual o homem vê o mundo. Pessoas de culturas diferentes usam lentes diferentes e, portanto, têm visões distintas das coisas e dos modos de vida. Bom, o fato de que o homem vê o mundo através de sua cultura tem como consequência uma propensão quase que natural em considerar o seu modo de vida como o mais correto, quer dizer, a considerar a sua cultura como a mais correta. É muito comum, portanto, a crença de que a própria sociedade é o centro da humanidade. Então, o etnocentrismo é um comportamento universal se a gente pensar nesses termos. Isso é tão recorrente na história que chegamos ao absurdo de considerar outras culturas como selvagens, primitivas, como bárbaras. Uma outra coisa importante a se considerar a respeito da cultura é que ela é um processo em constante mudança. Então, nós temos mudanças que são mais lentas, que são as mudanças internas, e temos as mudanças que são mais rápidas, que são as externas. Com relação às mudanças internas, ela resulta de uma dinâmica própria do sistema cultural onde vivemos. Esta mudança é lenta, porém, ela pode acelerar em momentos específicos, em momentos singulares causados por catástrofe, uma grande inovação tecnológica. E podemos citar como exemplo a grande migração de haitianos para o Brasil, um exemplo de mudança interna, mudança interna dentro de uma cultura. As mudanças externas, elas são muito aceleradas, porque elas são resultado do confronto de culturas, quer dizer, resultado do contato de um sistema cultural com outro, e esse processo a gente chama, inclusive, de aculturação, onde, via de regra, a cultura tecnologicamente mais avançada impõe o seu padrão cultural a culturas tecnologicamente menos avançadas. Várias teorias surgiram para explicar a evolução das culturas. Várias maneiras, por assim dizer, de interpretar a evolução humana surgiram. Dentre elas, nós temos a versão monogenista e a versão poligenista. A monogenia segue a ideia da perfectibilidade defendida por Rousseau, um notável contratualista para o qual o ser humano é naturalmente bom, em estado de natureza ele é bom, e a sociedade que o corrompe. Então, os monogenistas consideravam a evolução da humanidade um gradiente que ia desde o estado mais primitivo, desde que habitávamos as cavernas, até o mais avançado aqui no século XXI. Então, para os monogenistas, as diferenças que há entre diversas culturas comprovam a ideia de que elas estão em um estágio evolutivo. Isso significa que todas as culturas do mundo elas têm como destinação final o aprimoramento e a sua evolução, chegando ao estágio maior de perfectibilidade. Os poligenistas, muito ao contrário dos monogenistas, eles consideravam que os diferentes centros de criação, culturais, obviamente, explicavam as diferenças físicas e morais entre os homens. Então, os poligenistas não acreditam que as culturas participam de uma roda evolutiva, de uma linha evolutiva. Bom, os poligenistas acreditavam mesmo que mesmo que tivéssemos ancestrais comuns, e nós sabemos que temos, a moderna biologia já comprovou isso, para os poligenistas, os homens diferenciaram-se tanto num dado momento da história que não restou a possibilidade de cruzamento entre essas culturas sem que disso resultasse uma total degeneração, uma degeneração moral. Então, os poligenistas acreditam, de fato, que algumas culturas não estão fadadas à evolução, que elas são naturalmente degeneradas. Bom, os poligenistas se utilizaram principalmente do conceito de darwinismo social que foi preconizado por Herbert Spencer no século XIX. Para Herbert Spencer, existem sociedades superiores às outras, etnias superiores às outras, e, portanto, culturas superiores às outras. O que servia, inclusive, como base de sustentação da ideologia imperialista. Outra questão bem interessante sobre os poligenistas é que eles rejeitavam a ideia do livre-arbítrio do homem. Pois, para os poligenistas, os seres humanos estão fadados a receber como herança as características etnoculturais do meio ao qual pertencia. Bom, é exatamente por isso que os poligenistas condenavam a miscigenação, valorizando os tipos puros. Bom, em síntese, podemos dizer que a poligenia tinha como objetivo básico legitimar o domínio de um grupo étnico sobre o outro. Sobre outro, e isso pôde ser observado em diversos momentos da nossa história. Tanto na colonização do novo mundo no século XVI, quanto na nova colonização que foi empreendida pelos europeus na África e parte da Ásia, que é denominada pelos historiadores de neocolonialismo. Bom, chegamos ao fim de mais esta videoaula. Eu espero que tenham gostado. Eu os aguardo em uma próxima oportunidade. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.